A homenagem foi feita a todos os policiais civis de Aparecida de Goiânia. Delegados, agentes e escrivães que receberam o reconhecimento pelos trabalhos prestados. A gente vem desempenhando um trabalho a contento, né? Todas as situações de repercussão foram combatidas pela Polícia Civil. E esse reconhecimento fortalece, estimula o nosso trabalho, agrega os servidores, né? Para estar se encontrando, né? É um momento de confraternização e reconhecimento do trabalho realizado. Esse reconhecimento traz até uma motivação a mais para a gente poder trabalhar, atender a população, enfim, e trabalhar em prol da sociedade mesmo. Então isso para mim e para os meus colegas é muito importante. A sessão foi proposta pelo vereador Pastor Cláudio Nascimento. Todo o trabalho, todo o empenho, a dedicação de cada policial civil, embora um dia comemorado em todo o Estado, mas nós resolvemos aqui, o presidente da Câmara, junto com todos os vereadores, fazer essa propositura e homenagear os nossos policiais aqui da cidade de Aparecida de Goiânia. O presidente da Câmara de Aparecida e a delegada Sibeli Tristão, que já foi vereadora, destacaram a importância da homenagem à classe neste dia 9 de maio, quando se comemora o Dia do Policial Civil aqui em Goiás. Significa realmente essa valorização, esse reconhecimento pelo trabalho prestado em todo o Estado de Goiás, principalmente uma homenagem vinda da Câmara Municipal de Aparecida, porque aqui nós temos os representantes da população que acompanham diretamente o trabalho da Polícia Civil no município. É importante que a gente faça essas homenagens para a gente dizer para eles o quanto nós somos gratos ao que ele tem feito pela nossa cidade.